Uma dica aqui é, por exemplo, a falta da ereção espontânea pela manhã. Então, o homem não tem ereção espontânea pela manhã. Isso é um indicativo muito grande de que talvez a testosterona desse homem precise de cuidados, ele precise de uma reposição hormonal relacionada à parte da testosterona. Por volta dos 48, 52, 54, varia, 45, 48, 50, vem a menopausa. A menopausa, então, é quando tem o cessar da menstruação, onde que tem aí quedas. Então, assim, o homem vem tendo a queda hormonal, que existe a andropausa. Para a mulher também existe a andropausa, a pausa é a testosterona, vem caindo. Na mulher, ela vem a queda hormonal, porém, quando chega na menopausa, tem um degrau. Então, ela tem esse degrau que é bem notório para ela. Ganho de peso, os calorões, que são os fogachos por falta do estradiol, os calorões, depressão, às vezes, na menopausa. Infelizmente, isso pode acontecer e, de repente, você tem uma paciente com depressão na menopausa, de repente, é falta da reposição hormonal. Uma paciente que pode estar começando ali com osteoporose ou osteopenia, de repente, é falta dos hormônios. Por quê? Osteopenia, osteoporose, uma pessoa com 20 anos dificilmente vai ter. O que ela tem mais do que uma pessoa com 65 anos de idade? Hormônios. Os hormônios. Então, conforme vai passando o tempo, as pessoas precisam mais de hormônios. E não existe idade limite para reposição hormonal. Eu já comecei a atender pacientes com mais de 85 anos de idade e começar a reposição hormonal. Nunca é tarde para viver melhor. Obrigado. Obrigado.